E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Hernani Músico. Bom, hoje eu vou cantar uma música minha que se chama Se É Assim. Eu compus essa música em 2005. Ela é inspirada em um casal que não se via muito, tinha problemas com esse lance de tempo, né? Tanto que eu até falo aqui, ó, eu não quero mais ouvir tanta explicação de que o tempo é pouco pra dividir o coração. Se é assim, me deixe ficar só. Se é assim, vou tentar viver melhor. Bom, essa é uma música que eu gosto bastante. Espero que vocês gostem também. Vamos lá, som. E aí Quando a estrela cai e a noite traz Sou vazio de um olhar Que podia estar aqui Pelas marcas que tenho agora O caminho eu escolhi Eu escolhi Sinto falta de nós dois Quanta vida você trouxe Quantas horas de louco De um cálice de vinho A uma noite de amor Eu não quero mais ouvir Tanta explicação Que o tempo é pouco pra Dividir o coração Se é assim, se é assim Me deixe ficar só Se é assim, se é assim Vou tentar ver melhor O sentimento vou e eu me lembro De sorrisos em um bar Ao som de um violão Com a cara e a coragem de quem ama Sem dúvida no olhar No olhar Sinto falta de nós dois Tanta vida você trouxe Tanta vida você trouxe Você trouxe Tantas horas de louco Tanta vida você trouxe Tanta vida você trouxe Tanta explicação Digo que o tempo é pouco pra Dividir o coração Se é assim, se é assim Não deixe ficar só Se é assim, se é assim Vou tentar ver melhor É isso aí pessoal Se você gostou, compartilhe esse vídeo Dá um curtir aí Você ajuda a divulgar meu trabalho Bom, deixe seu comentário Se você também tem vontade de gravar essa música É só entrar em contato comigo, beleza? Se inscreva no canal Abração, tudo de bom Valeu!